Ae, bonitão, azulzinho, limpinho, bacana. Ae, bonitão, azulzinho, limpinho. Ae, bonitão, o vetor que entra, tapado só. O celular, lugar para colocar o celular. Retroviso elétrico, regulador da altura do farol, vidros elétricos, tranca de vidro, trancas de porta, tudo. Ae, transmissãozinha cinco marchas. O celular, lugar para colocar o celular. O celular, lugar para colocar o celular. O celular, lugar para colocar o celular.